Meu nome é Rolo, o candidato que vai entrar duro contra a corrupção. Vem comigo! No meu mandato eu vou priorizar a educação. Educo o pobre, educo o rico, educo o sujo, educo o limpo, educo o careca, educo o cu cabelo do rã, cê, tê, tê, vota em mim! Eu sou gente como a gente. Como você, como sua mãe, como sua prima, como seu tio. Como o Lucas, como o Gabriel, como o Leonardo. Como a Andressa, como o Gabi, também como o Matheus, como o Pedro, como a Júlia. Eu sou gente como a Júlia.